E finalmente tivemos uma boa notícia para nós, fãs de Virgin River, já que nós estamos aí no aguardo do lançamento dessa quinta temporada e até agora nada, né dona Netflix? Estamos aqui ansiosos para a quinta temporada, vocês ainda não deram para nós aí uma data de lançamento da quinta temporada, mas finalmente tivemos uma boa notícia, na verdade duas boas notícias e no vídeo de hoje eu vou atualizar você aí que é fã dessa saga maravilhosa de clima assim, gente, indiscutivelmente bom, tem algumas notícias boas para vocês, fica aí nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir muito tudo que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje. Já vamos começar falando aqui que a Netflix finalmente anunciou a renovação da série para sua sexta temporada. Isso mesmo, nós não tivemos ainda nem a data de lançamento da quinta temporada, mas a Netflix já anunciou a renovação da sexta temporada e também falaram um pouquinho aí sobre uma possível data de lançamento da quinta temporada. Na verdade, eles não falaram em data, mas a gente já tem uma noção aí de quando a quinta temporada vai chegar para nós. Mas antes, se você tem vontade de conhecer mais a fundo o universo de Virgin River, eu sempre deixo no box de descrição dos meus vídeos o link para vocês comprarem, conhecerem a história através dos livros. A história de Virgin River através dos livros da Robin Carr. São livros maravilhosos, se eu não me engano, são 27 livros, gente, tem história pra caramba pra você acompanhar de Virgin River. E o universo dos livros é tão gostoso, tão aconchegante quanto a série, vale muito a pena você conhecer. Então, os links para vocês adquirirem os seus livros estão aqui no box de descrição. Aproveita que está rolando uma super liquidação de livros lá no site da Amazon para você já garantir os seus livros através do link que vai ficar aqui abaixo, tá bom? Já vamos começar aqui falando que a Annette, que é a atriz que interpreta a Hope, postou lá no Instagram dela recentemente, né, uma foto após essa divulgação da Netflix aí sobre a sexta temporada de Virgin River. Ela postou aqui uma foto de algumas flores com a seguinte legenda, algumas rosas pra comemorar as boas notícias. Virgin River, a quinta temporada, vai ao ar no outono e vamos filmar a sexta temporada assim que a greve, a greve dos roteiristas, terminar. Virgin River vai ao ar no outono, mas aí você deve estar se perguntando, Tami, a gente já tá no outono, então vai chegar agora? Não, outono dos Estados Unidos, tá bom? O que seria a nossa primavera. Então sim, gente, Virgin River vai chegar em 2023, por volta ali mais ou menos de setembro, outubro, quem sabe novembro, né? Então vamos aguardar porque logo, logo vem aí, gente, passa rápido, né? Eu sei que demora um pouquinho ainda, mas passa rápido, pelo menos temos já uma noção, um direcionamento de quando é que vai acontecer o lançamento da quinta temporada. E eles já estão super animados pra começar as gravações da sexta temporada, que vai começar assim que a greve dos roteiristas terminar. Já temos uma data pra isso? Não, não temos uma data pra isso, mas fato é que vai acontecer assim que eles puderem, então a gente já pode ficar tranquilo e respirar aliviados. Bom, vamos falar aqui um pouquinho de como fica o enredo da sexta temporada, ainda é uma incógnita, já que a gente não tem nem a quinta temporada ainda, mas dá pra gente dar uma especulada básica, principalmente por conta dos livros, né? Mas a verdade é que esse enredo da sexta temporada pode se transformar em algo completamente novo, completamente diferente. Se você já leu os livros de Virgin River e acompanha a série, você sabe que os livros são bem diferentes, a gente tem um personagem ou outro. Às vezes eles até fazem uma troca ali de enredo e personagem e tudo mais, mas dá pra gente ter uma direção, ter uma noção do caminho. Mas eles falaram sobre essa sexta temporada, que pode ser algo completamente novo e completamente diferente. Acho que definitivamente vemos mais longevidade e crescimento com o programa. Quem falou isso foi Jeanne Howe, chefe de desenvolvimento de séries dramáticas e de aquisição de conteúdo da Netflix. Desde que o público peça e apareça, e acho que vemos com a quarta temporada que o fandom é muito forte e está crescendo em muitos lugares também, parece que com base no que estamos vendo na quarta temporada e na antecipação da quinta temporada, há muito mais narrativa pra nos oferecer. Saber que há potencialmente muito mais de Virgin River em nosso futuro, deixa nossos corações muito felizes. E diante dessa declaração, comecei a imaginar que eles não vão parar por aí, de que a sexta temporada provavelmente não será a última temporada de Virgin River, que teremos ainda mais, cruzando os dedos, gente, pra que seja verdade, porque eu amo Virgin River, vocês sabem. É uma vibe que eu adoro. Eu geralmente, assim, gente, eu devoro a temporada de um dia pro outro, porque tem mesmo uma vibe muito gostosa. E saber que tem mais da série vindo por aí, gente, aquece o coração. E uma curiosidade muito interessante pra você que é fã de Virgin River, é que a série, ela é um dos maiores sucessos da Netflix, e foi totalmente inesperado. Eles não esperavam que a série faria tanto sucesso quanto a série faz, e claramente, né, devido a todo esse clima aconchegante da série. A quarta temporada da série, que foi inclusive a temporada mais recente, ela acumulou mais de 277 milhões de horas visualizadas em seus primeiros 28 dias, gente. E isso é bastante, principalmente, diante do segmento da série. A gente não tá falando aqui de uma série de fantasia que é muito aguardada, que é muito esperada, tipo Stranger Things. A gente tá falando aqui de uma série mais cotidiana, mais tradicional. Então, esse é um número muito grandioso, principalmente, pra séries desse nicho. Quinta temporada continuará fiel ao que os fãs adoram no programa desde o início. Parece uma comunidade a qual todos pertencemos e da qual todos fazemos parte. É muito reconfortante, dá esperança, e acho que tudo isso é algo que as pessoas não se cansam hoje em dia. E a Alex também fez uma postagem no Instagram dela que adiçou a nossa curiosidade, né? Ela compartilhou ali uma selfie dela, onde ela está ali em um cenário deslumbrante, que, inclusive, é onde eles sempre estão trabalhando, né? Um cenário ali de tirar o fôlego, gente, que é do Rio Squamish, lá no Canadá, que é onde a série é filmada. E a legenda dela foi o seguinte, flashback para a quinta temporada de Virgin River. Não, você não perdeu nada. Ainda não saiu. E quando se fala de flashback, gente, eu já logo lembro do Mark. Porque, pelo que eu me lembro, grande parte dos flashbacks que a gente sempre tá acompanhando ali em Virgin River tem o Mark no meio. Então, acho que teremos novas cenas desse personagem pra essa quinta temporada também. E, anteriormente, ela deu uma entrevista também ao New Beauty, onde ela revelou que os telespectadores terão uma temporada diferente de qualquer outra. Acho que essa temporada começou bem e logo teremos alguns episódios que são bem pesados. Eles são realmente intensos e acho que são alguns dos melhores episódios que já fizemos. Eu acho que é um grande senso de drama que começa a surgir nessa temporada, que vai deixar as pessoas na ponta da cadeira. Pelo menos eu espero. E estou animada pra entrar nisso. Ou seja, se vocês acharam a terceira temporada muito dramática, porque eu me lembro muito bem disso, né? Quando nós tivemos o lançamento da terceira temporada e, inclusive, os comentários de vocês aqui nos meus vídeos também sobre a terceira temporada foi muito sobre isso, né? Sobre o excesso de drama, principalmente o excesso de drama na vida da Mel e do Jack. A quarta temporada foi, assim, pra mim, uma das melhores. Foi muito boa. Gostei bastante. Acredito que eles estavam voltando ali a ser o que eram. Mas nessa quinta temporada a promessa de drama, gente, é nítida, é viva. Então, provavelmente, teremos mais drama nessa quinta temporada. Mas eu acho que a gente pode ficar tranquilo, porque esses dramas aqui não incluem a vida de Jack e Mel. Mas eles não estão isentos de drama, não, tá? Só acredito que a maior parte do drama não vai ficar concentrada aqui nesses dois. Já que eles parecem estar ali num local bem estável da relação deles. Mas é isso, gente. Essas foram as atualizações mais recentes de Virgin River. E, infelizmente, a gente ainda não tem uma data exata, mas está mais perto do que nunca aí o lançamento da quinta temporada. E estamos muito felizes com a renovação da série pra sua sexta temporada, né? Foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado das notícias. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!